Este precioso dom de pregar o evangelho de amor Alguém diz que eu não venho, mas eu falo É porque Jesus me ordenou Mateus também chamado Levi Ouvindo a meiga mal do Senhor Convidendo-o para o cegue Três formosas que tudo deixou Eu também deixei tudo em cegue Deixei tudo pelo seu amor O que Mateus sentiu, eu senti Pelas almas do profundo amor Este precioso dom Que prega o evangelho de amor Alguém diz que eu não venho, mas eu falo É porque Jesus me ordenou Todo aquele que prega o evangelho É humilde e muito sofredor Sobretudo é ele um estelho E modelo para o pecador Sofrimentos para eles a glória De tutelos calúnia esquerdo Numa lágrima Numa lágrima ele conta a história De Jesus Cristo De Jesus Cristo O salvador Que Jesus me ordenou É verdade que somo em criança Mas no meu coração Mas no meu coração já brotou Pois um interativo avançar Pois um interativo avançar Esta é a voz do meu Senhor Ele me parou Ele me parou Um guerreiro Um soldado De grande valor Um dos seus Um dos fiéis mensageiros E joveiros E joveiros Aos seus pés Estou Despeclecem Ao vulcão De pregar O evangelho De amor Alguém diz que eu não venho Mas eu falo O falo as portões do 가지고 Em pedido O Do 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 Obrigado.